Quero que você abrace o Põe Barrinho que dança e chorando com a mamãe, porque o choro faz bem pro coração. Você tem que guardar isso no coração, não guarde no coração, é mágoa e rancor que não leva a nada, aí não leva a nada. Deixa eu ver aqui ó, te amamos, ei te amo, amo vocês também, a Difusora ama toda essa garotada, essa meninada que graças a Deus nos dá um ibope muito grande a juventude conosco aqui. É a juventude, eu amo essa juventude em vida, tem que ter responsabilidade, viu? Boa tarde, me chamo, é o Siri, não tô entendendo, é o Siri a diferença? O que ele quer dizer ó, dois garotos, meu garotinho, legal. Mas tem uma que diz que Siri e caranguejo é a mesma coisa, olha ó, é o caranguejo que, ah, peraí ó, é o caranguejo que tem oito patas e duas garras ou pinças, o Siri tem seis patas, duas garras ou pinças e duas nadadeiras. Opa, tu tá vendo como chega a uma conclusão? Rapaz, na Difusora só tem estudioso intelectual. Valeu minha amiga, olha aí, acertou, olha aí ó. Coloquei minhas fotos, dá um feliz aniversário pra minha filha que tá aniversariando hoje, grande abraço pra vocês, ó. Pega a minha atenção, cadê a C&E? A C&E, a C&E, a canta e encanto da minha amiga Deise e da Rose. Olha, eu fico muito feliz quando vejo essas duas empresárias, lutadoras, guerreiras, bolarem projetos para você ter aquele quarto que você sonha, aquele banheiro que você imagina, você ter aquela varanda, o bem-estar com a família. E agora você encontrou a C&E, que inclusive trabalha com estufados maravilhosos pra você e faz qualquer tipo de orçamento e você não paga nada no orçamento. Tem dois endereços, você tá vendo suas imagens aí, ó. Quarto de menina, decô, cor de rosa, olha aí ó. A garotinha que nasce, sua filhinha merece um notebook, um computador, um quarto ilegal pra ela pensar. Não, pra ela ficar só pensando no mundo que vai acontecer amanhã pra ela. Então tem que ter um ambiente lindo, se você quiser fazer, faça. Tem dois endereços pra você fazer isso aí, ó. Vou dar, mostra os endereços por gentileza, olha aí, ó. MacCenter, 3246-5844, anote aí, ó. E 86009185. O MacCenter fica no Cozerma. E o BacuriCenter é 85360302. Lá na Estrada do Orassagir tem BacuriCenter, um shopping lindo, bonito, rapaz. Vai lá e curta a vida enquanto Deus lhe dá saúde, pai. Não, eu quero chamar primeiramente a Pizza Express, o VT da Pizza Express, do meu amigo Eichel. Aí no Anjo da Guarda, tá bombando, pizza com combo. A rapidinha mais gostosa que tem no Maranhão é nessa área do Itaquipacanga, ok? Veja aí. Express, galeteria e churrascaria. Pratos econômicos com arroz, feijão e adicionais. Refeições, porções, churrascos de picanha, maminha, filé, alcatra e toscana. A noite vem a deliciar as melhores pizzas a partir de R$ 22,00, baratíssima todos os dias. Macarronadas em dois tamanhos, tradicional e com bacon. Hambúrguer variados com carnes caseiras. Pizzaria, churrascaria e galeteria express. Em frente à Praça do Anjo da Guarda. Telefone 3228-5086. Se alimente para você ter mais saúde. Vamos transacionar comigo. Joga no ar. Vem de lá. O consumo de álcool está diminuindo no mundo. Rapaz, é mesmo? Por quê, hein? Mas depois que fizeram uma pesquisa aí, nos países aí, dizem que tem que beber todo dia dois copos de cerveja para que o cidadão viva 100 anos, que eu não estou entendendo nada. Vamos ver que história é essa aí, churrasco. O consumo de álcool está diminuindo nos países ricos, mas tende a aumentar nos países cujo padrão de vida cresce, como Índia e China. A conclusão é de um estudo publicado nesta quarta-feira na revista médica britânica The Lancet. A mudança de cenário deve encorajar os países afetados a adotarem medidas eficazes em outros lugares, entre elas o aumento dos impostos, a restrição da disponibilidade e a proibição de propaganda. Atualmente, o consumo per capita mais elevado no mundo está concentrado na Europa, mas se encontra em declínio devido à redução em algumas antigas repúblicas soviéticas e países do leste. Também tem sido mais baixo na América do Sul do que nos países da América do Norte. Em nível global, os homens consumiram, em média, 9,8 litros de álcool puro em 2017. As mulheres ingeriram 2,7 litros. O objetivo da Organização Mundial de Saúde é reduzir a ingestão nociva em 10% até 2025. O consumo nocivo de álcool causa 3 milhões de mortes por ano, de acordo com a OMS. O álcool também aumenta o risco de doenças digestivas e cardiovasculares, além de câncer. O mundo não tem 10 bilhões de gente? É 10 ou é mais? Hein, Paulo Jofani? 3 milhões que morrem, tá no lucro. Não é não?